Menina simpática, me olhou de canto pano, eu brotei na área, foi no bailão da serra, a se destaca, de jojo na faça, com a coxa importada, veio preparada. Forra na língua, amor, parecendo com a boquinha moça, vai me fazer esse farro, porque a noite eu vou te deixar alugar. Forra na língua, amor, parecendo com a boquinha moça, vai me fazer esse farro,